Olá, meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga, estou aqui para mostrar para vocês o meu novo livro que está sendo lançado pela editora Vem, o livro é Limites, o caminho para o equilíbrio emocional dos seus filhos. Também está disponível no e-book, nas plataformas digitais de livro, pela MK Books. A ideia de escrever esse livro, Limites, é devido ao grande número de profissionais e de pessoas que me procuram, de pais principalmente, se queixando da educação dos seus filhos. Como é difícil hoje dar limites, colocar limites nas crianças. Então eu escrevi esse livro, Limites, como dicas mesmo, dicas bem práticas para os pais, respeitando todas as fases do desenvolvimento da criança, ensinando os pais como é que eles podem educar, dar limites, dizer não, mas de uma forma afetiva. E principalmente no livro também, eu ensino como os pais devem entender que o seu modelo é importante na educação dos filhos. De nada adianta você dar limites, você dizer não, você tentar ensinar, se você não é esse modelo para os seus filhos. Então eu falo de famílias tóxicas, eu falo de limites que não são dados e principalmente do equilíbrio entre a gratificação e a frustração. Se você gratifica demais os seus filhos, você está estragando os seus filhos e gerando transtornos psicológicos. Se você frustra os seus filhos, também igualmente você está gerando possíveis transtornos psicológicos. Mas se você entende que o limite afetivo, o limite com amor, o limite com os porquês provoca esse equilíbrio na criança, você entender isso, então você está a um passo de realmente equilibrar os afetos dos seus filhos. Os temas centrais do livro Limites, ou melhor, a abordagem que eu coloco nesse livro, é a respeito dos reforços do equilíbrio emocional, estabelecendo esse equilíbrio emocional. Quando nós conseguimos estabelecer esse equilíbrio emocional, praticamente nós vamos conseguir educar as crianças, porque se você educa pelo teu coração e pela mente, mas essa mente afeta o coração, vai se manifestar no comportamento. Então alguns temas como cultivar, ensinar os filhos a dominar os seus impulsos, encorajar os nossos filhos a desenvolver metas, falar sobre o reforço negativo e positivo que nós damos o tempo todo. No livro eu falo também sobre a síndrome de abandono afetivo, como os pais podem atrapalhar o desenvolvimento dos seus filhos, como esses pais possessivos, eles mais estragam do que ajudam os seus filhos. Educar os filhos para o respeito e não para o medo. Enfim, ensinando os filhos a cooperarem, ensinando os filhos que eles têm que ter o limite, até no sentido de respeitar o outro. Que o direito da criança, a criança tem que entender que o direito dela vai até onde começa o direito do outro. Isso infelizmente não está sendo ensinado, como não está sendo ensinado o altruísmo, como não está sendo ensinado o respeito ao próximo. Os pais, nesse desespero de querer dar tudo aos filhos, porque passam muito tempo fora trabalhando com o que é uma necessidade, eles acham que têm que suprir os filhos com coisas e não têm que dizer não. Ao contrário, eles têm que dizer não, eles têm que suprir os filhos com a presença, e não com coisas, porque coisas nenhuma vai suprir a falta que os pais fazem. Como pais, vocês vão aprender que sim, é possível garantir a saúde mental dos seus filhos, através de uma educação afetiva positiva. Então, sempre o livro bate nessa tecla. Dar limite sim, dizer não sim, mas ensinando o porquê dos limites e o porquê do não. Então, como pai, você vai aprender que seu filho passa por fases, e que você deve entender essas fases, dominar essas fases, para poder interagir nessas fases, e só assim você vai perceber se seu filho tem algum problema a mais, se ele precisa até buscar uma ajuda externa, uma ajuda psicológica, uma ajuda médica, porque muitas crianças têm problemas com mobilidades associadas ao comportamento ou sentimentos. Os pais não sabendo, levam tudo como birra, e às vezes seu filho tem um problema psicológico e precisa ser tratado. E eu trato nesse livro Limites também sobre isso. Como psicóloga, com 20 anos de experiência em educação de filhos, ensinando os pais e professores como educar esses filhos, estabelecendo esses limites, eu achei necessário escrever um guia. Na verdade, esse livro é um guia prático, porque os filhos não nascem com um guia, não nascem com uma tabelinha de como você deve ou não tratá-los. E o tratamento, a educação também é individual, depende de toda a família, mas de repente você tendo uma experiência anterior de vários casos, de vários pais, esse livro eu coloquei aqui exemplos de problemas que os pais me trouxeram. Então é um desafio. Na verdade, nos tempos modernos, é muito difícil educar filhos hoje. É muito diferente do que há alguns anos atrás, né? Então hoje nós temos tecnologias, nós temos que estar atentos até isso, até o que os filhos veem na televisão, veem na internet, esse livro trata disso também. Então o desafio é você a conhecer o que está acontecendo na atualidade com os seus filhos e a aprender como lidar com isso, que são coisas novas dessa contemporaneidade que é difícil a gente entender. Então sim, crianças não nascem com manual de instrução, mas esse livro sim é um manual de dicas para aliviar um pouquinho esse peso da educação dos pais. Se você conseguir, lendo esse livro, entender que equilibrando sim ou não, colocando limites que o seu filho vai mudar de comportamento e que esses limites estão embasados em amor e em respeito, você vai transformar a vida do seu filho. Esse livro, ele é transformador, mas não só para a criança. Ele é transformador para você, pais. Para você, pai, para você, mãe, que quer educar e que tem essa ansiedade de fazer e querer o melhor para os seus filhos. Porque às vezes muitos pais querem o melhor para os seus filhos e acham que tem que dar tudo o que os filhos querem. Não, não tem que dar tudo o que os filhos querem. Os filhos precisam ser frustrados e gratificados em equilíbrio. E é isso que trata o livro Limites. Nós temos que ter limites na educação dos nossos filhos. Eu desejo do fundo do meu coração que esse livro Limites, o caminho para o equilíbrio emocional dos seus filhos, seja um divisor de águas na sua vida e na sua família. Que ele possa te ensinar realmente como manter os afetos, o equilíbrio emocional dos seus filhos. Você pode encontrar esse livro nas lojas e também em e-book para ler no seu aplicativo de livros preferido. Um beijo, fica com Deus!